Fala, galera! Bem-vindo ao canal de futebol, trazendo tudo sobre o futebol brasileiro e tudo sobre seu time de coração. Presidente afirma que a porta está aberta para Richarlison. Vamos ler aqui um pouquinho da matéria que ele falou, né, sobre o Richarlison. O Richarlison jogou aqui e sabe da maravilha que a torcida pode fazer. O nosso pombo, o Richarlison, se Deus quiser, as portas estão abertas. E outro que não jogou aqui, mas também admiro, que é um jogador que todo mundo gostaria de ter, é o Neymar. O Neymar já fiz um vídeo falando sobre isso, né, o Richarlison teve duas passagens pelo time do Fluminense, né, entre a temporada 2016 e 2017, é torcedor do Fluminense, né, declarado. Muita gente fala que é até do Vasco, né, mas vamos ver, né, o futuro. O jogador foi destaque nesse período, fez no total 19 gols em 67 pelo Fluminense. Ele tem contrato até 2027 com o Tottenham. Então, vamos ver, né, o Mário pensando alto, né, pensando gigante, né, saiu em todos os portais. É, e eu quero saber de vocês o que vocês acham. Deixem aí nos comentários, lembrando que o próximo jogo do Fluminense é terça-feira contra o Botafogo. Uma super cobertura aqui do canal de futebol. Valeu, um beijo, sou fã de tudo que vocês fazem pelo canal. Sem vocês, nada disso estaria acontecendo. Abraço!